Me Dragon System, Capítulo 251, O Apoio do Império Originalmente, quando Rai começou sua procura por Van, era uma tarefa confiada a ele pela rainha. Como um favor por ajudá-lo a entrar para a academia, Rai decidiu que ajudaria a descobrir por que seu filho estava sendo intimidado e sendo chamado de aberração na escola. Então, quando Rai descobriu que o Ser Divino tinha atribuído a essa pessoa uma grande tarefa no futuro, o interesse pessoal de Rai foi despertado. Se essa pessoa fosse viajar com ele no futuro, Rai queria saber como ele era. E finalmente, depois de ver o que aconteceu na academia, Rai esqueceu todos os motivos anteriores. Ele sentia que era capaz de se conectar com Van em algum nível e agora Rai realmente queria ajudá-lo. Por favor, me deixe em paz, disse Van, porque você está se esforçando tanto para se envolver, sendo que isso não é da sua conta. Você está realmente bem com as pessoas te chegando, monstro, aberração, esquisito. Pode ser algo que vai acontecer por toda a sua vida. Sim, estou bem com isso, porque mereço ser chamado de todas essas coisas. Foi quando Max puxou Rai para um lado. Olha só, ele disse que merece isso, caso encerrado. Agora vamos embora. Rai ficou surpreso ao ver como Max era diferente em comparação com sua irmãs Livia. Ela era forte e corajosa e sempre usava seu cérebro, e aqui na frente dele parecia que Max era o completo oposto. Tentando escapar das coisas o mais rápido possível, mas Max era leal e tinha ficado ao lado de Rai em todas as loucuras que eles fizeram. Tudo bem, disse Rai, se você não quiser falar sobre isso, então vou perguntar a Black. Então Rai começou a andar com Max para fora da sala enquanto olhava para as costas de Rai. Vance errou o punho, lutando por dentro sobre o que fazer, porque se Ness importava tanto com a minha situação em primeiro lugar. Enquanto os dois caminhavam pelo corredor, Max não pôde deixar de se preocupar com o que Rai planejava fazer. Ness, você não pode estar falando sério, não vai realmente falar com Black, não é? Claro que não, mesmo se eu fosse falar com ele, você acha que ele simplesmente me daria uma resposta? Rai respondeu. Então o que você vai fazer? Para isso, Rai não tinha uma resposta. Depois de ter um confronto com Rai e ver como ele não tinha medo. Black pediu a seus amigos para reunir o máximo de informações possível. Em uma das salas de reuniões abertas no prédio da classe alta. Black e dois de seus amigos estavam discutindo a informação. Crunk segurou um pedaço de papel na mão e começou a ler em voz alta. O nome dele é Ness Talen, ele não frequentou o primeiro ano na academia Roland aparentemente por causa de uma doença muito grave. Também afirma que ele tinha um corpo fraco desde que era jovem. Fraco, doente, se você me perguntasse, não parecia que ele estava doente, disse Black. Ele agora é colega de quarto de van e eles também frequentam a mesma classe. Além disso, Maxiart tem sido visto andando muito com eles. Algo mais? Black perguntou. Sim, ele foi a primeira pessoa a receber uma pontuação perfeita no teste de admissão. É por isso que eles permitiram que ele ingressasse como aluno do segundo ano, em vez de primeiro ano. Agora está tudo começando a fazer sentido. Aquele pirralho era tão arrogante só porque ele conseguiu uma pontuação perfeita em um teste estúpido. O que você está planejando fazer? Black então agarrou o cristal de besta de nível avançado que estava em uma mesa ao seu lado e o segurou em sua mão. Claro, precisamos ensinar aqueles porcos arrogantes da classe inferior a nunca mais irem contra nós, veteranos, nas suas vidas de novo. Já era noite e, com tudo o que tinha acontecido nos últimos dias, Ray precisava de um tempo para clarear a mente. Ao contrário de Avion, não havia telhado público no dormitório. Uma vez que a maior parte do edifício tinha telhados inclinados no topo. Mas isso não incomodou Ray e ele decidiu subir no telhado mesmo assim e olhar para Roland. À distância, ao redor da cidade, Ray podia ver as orbes brilhantes que protegiam a cidade dos ataques aéreos. Ray começou a pensar em seu tempo como dragão, a raça humana não tinha tal coisa. Eles realmente haviam avançado tanto nesses poucos anos. Sem mais nada para fazer e com seu progresso lento na academia, ele decidiu entrar em contato com Jack usando o sistema. Ei chefe, como você está? Jack disse, você conseguiu fazer novos amigos na academia. Não é isso que importa, estou ocupado com o pedido da rainha no momento, parece que Van não quer nenhuma ajuda. É estranho, aqui é como se todos os alunos tivessem sido hipnotizados por alguém mirando no príncipe. Todos chamando ele de aberração ou monstro. Soa um pouco como o chefe quando entrou pela primeira vez em Avion, porque não faz o de costume e encala a boca deles com o osso do punho. Bem, parece que esse tal de Black Dornvay está por trás disso, e eu estava prestes a fazer isso hoje, mas me contive Dornvay. Uma voz feminina disse. Oh, é Marta, parece que ela chegou a Roland agora. Depois que Monk deixou a cidade de Avion, Marta ficou obcecada em querer fazer algo para trazê-lo de volta. Ela estava causando um distúrbio em toda a cidade, sempre perguntando às Livia o que eles deveriam fazer. No final, Livia decidiu que seria melhor enviar Marta para se juntar a Gep para aumentar a presença do Grêmio. Sim, claro, Marta respondeu. A família Dornvay é um famoso clã de nobres que produziu muitos magos de primeira linha no mundo. Na verdade, dizem que o chefe da família está trabalhando para o império no momento. Muito bem, se isso for verdade, então não é de se admirar que todos tenham medo de tocá-lo, mesmo que descobrissem que Van era o filho da rainha. Isso não impediria alguém que veio do império, acrescentou Jack. Rai não sabia muito sobre os assuntos políticos do mundo exterior. Afinal, ele sempre se preocupou apenas com ele e com as coisas à sua frente. Peça a Lênin para olhar mais para a história da família Dornvay. Se o chefe da família for um oficial de alto escalão no império, isso poderia começar outra guerra, independentemente da guerra atual contra a Sombra. Aprender mais informações sobre Black não ajudou Rai em nada. Ele se lembrou do incidente de hoje, onde quase atingiu Black. Se ele fizesse isso, seria um problema sério e ele teria sido expulso da academia. Mas às vezes Black estava levando as coisas longe demais, e Rai se perguntou por quanto tempo mais conseguiria se conter. Me Dragon System, Capítulo 252, Teletransporte em Massa O jovem professor Flynn corria com urgência pelo campus da escola, até que finalmente chegou ao seu destino. Com força total, ele invadiu a porta na frente dele. Professor Springett Mas quando Flynn entrou na grande sala de treinamento vazia, ele percebeu que a pessoa que estava procurando não estava em lugar nenhum e, em vez disso, o professor Dell, o professor da sala de aula de Rai, estava lá dentro. Desculpe por isso, você viu o professor Springett em algum lugar? Dell estava sentado no chão com um pincel, fazendo vários rabiscos no chão como se estivesse desenhando algo. Hoje, acho que não, Dell respondeu. Eu não me pergunto para onde será que foi. Flynn pensou esfregando a cabeça. Oh, o que é isso? Flynn disse olhando para o chão em que Dell estava desenhando. Oh, eu sei, talvez seja o círculo de teletransporte que usaremos para o treinamento prático dos alunos de classe inferior. Parece muito complicado, eu nunca poderia fazer algo assim. A sala de treinamento era grande e no meio da sala, atrás de uma caixa de vidro, havia um grande cristal de besta. Havia um forte poder irradiando dele, o que significa que era pelo menos de super nível ou talvez até mais alto. Ao redor do cristal havia um círculo mágico que Dell tinha estado desenhando cuidadosamente o tempo todo. Para que o círculo de teletransporte fosse usado em tantos alunos ao mesmo tempo, um poderoso cristal de besta era necessário. Sim, é um trabalho difícil, respondeu Dell. Ouvi dizer que vai transportá-los para um espaço de treinamento preparado com férias pré-organizadas. A sessão de treinamento deste ano deve ser a mais avançada até agora. É claro, disse Dell como é o primeiro treinamento do ano, temos que garantir que tudo seja feito da maneira certa. Não podemos ter nenhum de nossos preciosos alunos ferido agora, podemos. Como esperado do mestre do teleporte, Dell, dentro da sala de aula, uma das aulas havia acabado de terminar e os alunos estavam ocupados conversando. Foi quando Max apareceu do nada e jogou uma pilha de papéis na mesa de Rai. O que é tudo isso? Rai perguntou. Bem, você está planejando ir contra Black, certo? Então precisamos de aliados. Max disse. Aqui está uma lista de todas as pessoas que não gostam de Black ou pelo menos buscaram poder para resistir aos seus abusos. Uau! Você conseguiu tudo isso em um dia. Impressionante. Rai não pôde evitar pensar que Max só lembrava um pouco de Kili. Kili costumava saber sempre as informações mais recentes e era capaz de falar com quem quisesse livremente. Você está me dizendo que todos nesta lista têm o poder de ir contra Black? Rai perguntou. Max deu um sorriso nervoso. Não, não exatamente, eu apenas olhei para aqueles que eram nobres ou eram pelo menos alunos com pontuação alta. De repente, Rai sentiu que não estava mais impressionado com a lista. Depois de aprender sobre o passado de Black com Jack e Marta, Rai sabia que eles precisavam de mais do que alunos com pontuação alta e nobres para detê-lo. Ei, o que é essa cara? Ai, foi a maior ralação. Tentar encontrar alguém Max, então, da pilha de papéis, levantou dois deles com dois nomes. Olha, eu não tenho certeza sobre os outros, mas esses dois certamente serão úteis. Max então colocou um dos pedaços de papel na frente do rosto de Rai. Nossa primeira candidata, Nora Cine. Ela é a única em toda a academia que é da realeza, ela vem do reino criteriano. Embora longe do reino alure, a academia permitiu que ela recebesse um tratamento especial. Como ela é uma princesa, eles até designaram a ela um guarda pessoal que a acompanha e a segue pela escola. No entanto, o que Max disse não era verdade, pois Van também era considerado realeza, mas isso foi mantido em segredo dos outros. De qualquer forma, se conseguirmos colocar a princesa do nosso lado, ela como alguém que a academia tem medo de tocar, então Black vai ser só. Então Max parou no meio da frase quando percebeu que sua voz tinha se elevado de entusiasmo. Ele colocou as mãos no rosto, agora sabendo que todos ao seu redor tinham ouvido a conversa. Ei, eles não estão planejando algo perigoso, indo contra Black. Sim, eu odeio isso, é como se a escola não fosse a mesma. Desde que esse carinha chamado Ness foi transferido, eu já odeio o fato de que a aberração está em nossa classe. E agora Ness está apenas criando problemas para todos, embora nem todos na classe compartilhem da mesma opinião. Eles sentiam que Van não estava sendo tratado com justiça também, se não fosse pelo próprio Black ser poderoso e sua família apoiando. Eles próprios teriam tentado fazer algo do tipo. Ou pelo menos eles gostariam de pensar que tentariam fazer alguma coisa. Muito bem, então, quem é a segunda pessoa? Perguntou Rai. Na verdade, é o filho de um nobre do império chamado Caíto Molo. Aparentemente, ele veio para a academia ao mesmo tempo que Black e o que ouvi foi que os dois não se dão bem. Mas como ele também tem um apoio poderoso, então eles evitam brigas. Bem, isso é perfeito então, se eles não se derem bem, deve ser muito fácil convencê-lo a vir para o nosso lado. Porém, há apenas um problema. Desde que ele entrou na academia Roland, ele não conseguiu nem mesmo avançar para a classe média, ele ainda está preso na classe inferior como nós, embora já esteja na academia há quatro anos. Bem, talvez ele simplesmente não tenha fortes habilidades mágicas, mas ele sempre consegue boas notas nos exames escritos. Mas pense bem, já que ele odeia Black e é um filho de nobre, não seria uma boa coisa arrasta-lo para o nosso lado. Embora Max estivesse falando sobre conseguir um apoio na escola, Rai estava pensando em uma escala ainda maior. Rai estava pensando em como convidar essas pessoas para ajudá-lo na guerra contra a sombra. Eu também tentei ver se havia alguém pelo menos da classe média que pudesse ajudar, disse Max. Mas é difícil, porque nem mesmo conseguimos nos encontrar com nenhum deles, já que eles estão em um prédio completamente separado do nosso. Assim que Max terminou de dizer essas palavras, um som alto de batida foi ouvido. Na frente da classe estava um aluno de classe média que havia batido com a palma da mão aberta na parede. Atenção, por favor, estou aqui para entregar uma mensagem do professor Del, para a próxima aula prática. Ele gostaria que todos vocês se encontrassem no salão de reuniões Oeste para um teste simulado. Então, todos, comecem a se mover. Quando os alunos começaram a seguir o aluno da classe média para fora da sala de aula, Rai olhou para a cadeira vazia ao lado dele. Van não tinha aparecido para a aula e não estava em lugar nenhum. Onde você foi Van? Rai pensou. Me Dragon System, Capítulo 253, Razões um tanto nobres. Embora Rai estivesse se perguntando para onde Van foi, sem perceber ele já havia sido levado pelos alunos da classe média. No topo de um dos telhados de um prédio. Nano e alguns de seus amigos haviam batido em Van até o ponto em que ele não aguentava mais, tudo por ordem de Black. Black os informou que eles tinham uma surpresa especial para Van e seu novo amigo e queria mostrar a eles o que significava ficar em seu caminho. Um balde d'água foi jogado sobre Van para acordá-lo, pois ele estava quase desmaiando. Vamos lá aberração, temos um show para fazer e você é a atração principal. Nan nos disse. Ouvi dizer que o palco foi montado. Em vez de seguir os alunos da classe média como os outros da classe, Rai e Max decidiram dar uma olhada para ver se encontravam Van em qualquer lugar. Se fosse uma aula importante, então o significava que até Van teria problemas por perdí-la. Qual é Inês? Eu não aguento mais sair procurado em todos os lugares, nosso dormitório, o armazém próximo, as salas de aulas e até mesmo outros lugares, Max disse. E agora estamos atrasados. Para nossa próxima aula também. Mas onde que ele se enfiou? Rai pensou, neste exato momento, Rai realmente desejou poder usar a sua habilidade Olhos do Dragão. Dessa forma, ele poderia explorar as áreas que poderiam estar escondidas ou mesmo que não pudessem ver. Ele provavelmente está apenas se escondendo em algum lugar. Vamos para aquele salão de reuniões antes que tenhamos problemas, se chegarmos atrasados. Eles vão reduzir nossos pontos e agora, um único ponto pode ser a diferença entre uma nota regular a uma nota baixa para mim, Max disse segurando os ombros de Rai como se estivesse implorando. Tudo bem, podemos procurá-lo mais tarde, disse Rai. Quando os dois começaram a se dirigir para o salão de reuniões, Max tinha algo persistindo em sua mente. Ness, por que você está tão preocupado com Van? Não é como se você o conhecesse antes de entrar para a academia. Eu só não entendo por que você passaria por tudo isso para ajudá-lo. A principal razão pela qual Rai estava fazendo isso era porque era um pedido da rainha. Uma vez que isso fosse resolvido, ele iria para suas outras tarefas de encontrar o ser divino e entregar o cristal ao príncipe. Mas, é claro, Rai não poderia vir e dizer isso. É porque quando eu era mais jovem, costumava ser intimidado o tempo todo também, Rai disse. Em vez de ser chamado de aberração, as pessoas costumavam me chamar de monstro. Eu odiava o mundo por isso e posso imaginar exatamente a mesma coisa que Van está passando agora. As lágrimas começaram a se encher dos olhos de Max ao ouvir a história emocional de Rai. Enquanto Rai estava muito orgulhoso de si mesmo. Seu tempo como humano não foi uma perda e a cada dia ele estava se tornando um ator melhor. Ou assim ele pensou. O ato de tristeza de Rai só seria bom ou suficiente para enganar os realmente idiotas como Jack e Max. Dentro da sala de reuniões, os alunos da classe inferior da turma de Rai estavam reunidos. Era um grande salão com um palco no topo. No palco, Momo e cinco outros alunos da classe média estavam atrás dele e ao redor da sala havia vários outros alunos da classe média. Ei, o que está acontecendo aqui? Eles não disseram que deveríamos ter uma aula aqui? Sim, então por que não há professores e por que há apenas alunos de classe média aqui? Está todo mundo aqui? Nano perguntou. Sim, todos da classe do professor Dell devem estar aqui, um estudante de classe média disse. Ótimo, já que todas as peças estão aqui, é hora de começar o espetáculo. De volta à sala de aula, Dell tinha acabado de chegar para iniciar sua próxima aula, mas quando ele entrou, todas as cadeiras estavam vazias. O, para onde todos foram. Max e Rai tentaram entrar no salão de reuniões pela porta da frente, mas por algum motivo, ela estava trancada. Eles podiam ouvir os alunos conversando de dentro, então Max pensou que a aula já havia começado e queria entrar com urgência. Foi quando Max começou a conduzir Rai a outra entrada atrás de uma planta. Quando ele afastou as vinhas, uma pequena porta apareceu. Que tipo de aula eles estão tendo que precisavam para trancar a porta? Max reclamou. Sabe, sinto-me mais desconfiado de você por saber que há uma entrada secreta num lugar como este, disse Rai. No entanto, a porta era pequena e para passar, os dois teriam que rastejar. Vamos. O que você está esperando? Disse Max. Dentro do salão de reuniões, dois alunos saíram de trás do palco carregando carrinhos cheios de cristais de fera pretos e redondos. Nano então pegou uma das esferas e segurou-a na mão. Todos sabemos que o uso de uma varinha é necessário se quisermos extrair ainda mais poder mágico. Este aqui é um núcleo de cristal que foi transformado em uma bola de cristal para a prática. É apenas de nível básico, então não é tão poderoso, disse Nano. Assim que você se tornar um estudante de classe média, aprenderá como manifestar mana em um cristal de besta para aumentar seu poder. Esse é o objetivo da lição de hoje. Foi quando um aluno levantou a mão para fazer uma pergunta. Desculpe perguntar, mas algum dos professores sabe sobre isso. No segundo seguinte, um estudante de classe média apareceu ao seu lado e um feitiço foi lançado, nocauteando aquele aluno. Os alunos de classe média então arrastaram seu corpo para trás do palco e depois disso, aquele aluno não foi mais visto. Há mais perguntas? Nano perguntou. Os alunos que assistiam a tudo engoliram em seco de medo. Eles não tinham ideia do que havia acontecido com outro aluno e, ao mesmo tempo, não queriam descobrir. Não havia como um aluno de classe inferior, que mal sabia como usar magia, ser capaz de ir contra os alunos de classe média. Acho que é hora do show então, Nano disse. Então, de trás do palco, um grande alvo de pedra foi retirado e arrastado sobre rodas. Quando os alunos viram isso, eles começaram a ofegar e a tagarelar entre si. Pois o alvo não era um alvo de pedra comum. Colocado bem no centro do alvo estava Van que havia sido acorrentado. Me Dragon System, capítulo 254 50 pontos Quando Van foi levado para o salão de reunião, ele já parecia ter sido espancado até a beira da morte. Pior ainda, eles o amarraram em um alvo sólido. Assim como outros alvos, havia duas áreas externas e o centro onde o alvo deveria estar, Van foi colocado na frente do alvo, cobrindo-o. Agora as regras são simples, tudo o que você precisa fazer é pegar um desses núcleos de besta e ativar sua magia nele. O cristal permitirá que até o mais fraco de vocês lance um feitiço básico. Se a bola brilhar, então o seu poder foi ativado com sucesso, então você precisa lançar um feitiço e mirar no alvo, Nanos disse. Agora, como vocês são do primeiro ano, será difícil para vocês ter um controle preciso e objetivo de suas habilidades mágicas. Para passar neste teste vocês precisarão de um total de 50 pontos. Nano então começou a caminhar até onde Van estava amarrado e puxou uma caneta preta. Ele começou a escrever o número 50 no topo da testa de Van. Ele então escreveu vários outros números ao redor do alvo humano. O anel externo 10 e o anel interno com 20 pontos 20. Cada um de vocês terá um total de 3 arremessos, se vocês não conseguirem 50 pontos. Bem, vamos apenas dizer que vocês não querem descobrir o resultado. Nano estava basicamente dizendo a todos para apontar para Van. Van não era apenas o alvo mais fácil de atingir em comparação com os pequenos anéis externos ao seu redor, mas também valia 50 pontos. Se o aluno acertar o anel externo 3 vezes, ele obterá apenas um total de 30 pontos. E se um aluno acertasse o anel interno, ele precisaria acertá-lo com todos os 3 disparos para obter mais de 50 pontos. Estava claro que a situação os estava forçando a tentar atingir Van. Agora vamos ver quem deve ir primeiro, H.M.? Nano perguntou enquanto circulava o olhar, procurando pela sala. Dentro da multidão, uma certa mulher estava olhando para a situação ao seu redor. A mulher tinha longos cabelos negros e era uma aluna de classe inferior, como o resto deles lá. Era a mesma pessoa que Rai havia confundido com o ser divino e seu nome era Blis. Blis não concordava com o que estava acontecendo na escola, ela nunca o fez e odiava o fato de um de seus colegas estar sendo intimidado o tempo todo, mas, assim como todos os outros, ela não tinha outra escolha senão fazer vista grossa aos colegas da classe média e alta, mas nenhuma vez ela se juntou aos intimidadores como os outros em sua classe. A única razão pela qual ela sentia que nunca poderia agir era porque a pessoa que estava por trás de tudo, era Blis. Ele tinha um apoio muito poderoso que tornava impossível para ela agir. Ela era apenas uma garota normal de uma cidade pequena, ao contrário de todos os outros nobres. Se ela fizesse alguma coisa, sua família seria punida por isso. Ao avaliar a situação ao seu redor, ela poderia ver um total de oito alunos de classe média em torno dos alunos de classe inferior. Em seguida, de pé ao lado de Van estavam mais dois alunos, um de cada lado do alvo e, finalmente, havia Nano que tinha mais duas pessoas ao lado dele. Mesmo que ela estivesse confiante com suas habilidades, ela não era estúpida, não havia como lutar contra todos aqueles alunos. Enquanto Nano examinava a sala, percebeu que Rai não estava em lugar nenhum. Porque ele não está aqui. O objetivo disso era mostrar a ele o que acontece se ele mexer com a gente. Oh, bem, ele só vai ter que ver as consequências, Nano pensou. Só então, outro aluno do segundo ano se adiantou e olhou para a multidão. Portanto, parece que ninguém quer ser o primeiro a se voluntariar, então terei apenas que escolher um. Ele disse para um garoto aleatório. Você aí, com óculos redondos e nariz grande. Venha aqui. Um garoto aleatório da classe inferior havia sido selecionado. Ele olhou ao redor em busca de ajuda, mas os outros apenas desviaram o olhar contentes por não serem eles os escolhidos. O aluno do segundo ano então entregou a bola de cristal de besta de nível básico e colocou-a em suas mãos. Agora lembre-se de que podemos dizer se você está usando o poder do cristal de besta ou não, é importante que o faça. O garoto começou a fechar os olhos, suas mãos tremiam enquanto segurava a bola escura. Ele sentia que não tinha escolha e preferia que fosse vã do que ele. A bola começou a brilhar fracamente, então ele ergueu a mão. Explosão de energia. O rapaz disse e ao mesmo tempo, uma pequena bola de energia veio das suas mãos e começou a girar em espiral por todo o lado, até que acabou por pousar no canto superior direito do alvo. Oh, sem nenhum ponto. A explosão de energia era uma habilidade não elementar, algo que todo mago do primeiro ano deveria ser capaz de fazer. As habilidades elementares tinham suas vantagens, mas também tinham suas fraquezas. Tal como o fogo contra água, era melhor usar apenas energia mágica simples. Foi como o aluno do segundo ano disse, a maioria dos alunos da classe inferior mal conseguia lançar magia, alguns deles estavam lá há três ou quatro anos sem sucesso de subir ou descer de classe. O rapaz então disparou mais duas rajadas de energia. O segundo conseguiu acertar o anel externo do alvo alcançando dez pontos. Bem, parece que sua única opção agora é acertar bem no alvo agora, a única maneira de sair dessa é acertando o alvo, moleque disse o aluno de classe média. O jovem estava agora mais nervoso do que nunca, ao disparar a sua última explosão de energia, ele errou completamente o alvo atingindo a parte de trás do salão de reuniões. Bem, parece que você perdeu, então, os dois alunos do segundo ano ao lado de Nano se adiantaram e acompanharam o aluno atrás do palco. Alguns momentos depois, gritos foram ouvidos. Tudo que podia ser ouvido é quando pelo salão eram os gritos de dor do garoto. Me Dragon System, Capítulo 255, Habilidosa Bliss Depois de ouvir os gritos do garoto, todos na multidão estavam se sentindo mais nervosos do que nunca. Uma parte deles achava que talvez os alunos da classe média não estivessem falando sério, afinal, como poderiam se safar fazendo tal coisa? Se eles fizessem algo tão drástico como atacar a classe inteira de alunos inferiores, eles realmente achavam que nenhum deles diria nada. Mas depois de testemunhar o que aconteceu, eles agora sabiam que a situação em que se encontravam era muito séria. Tudo bem, quem é o próximo? O aluno de classe média disse. Novamente, nenhuma pessoa se ofereceu para ir em seguida. Tudo bem, só vou ter que escolher outro desta vez. O estudante da classe média apontou para um menino bastante alto com cabelo curto. O garoto agarrou uma das bolas opacas, bem ao contrário da pessoa anterior, o garoto estava menos hesitante. Ele fechou os olhos para se concentrar na bola, que começou a brilhar mais forte do que a pessoa que usou antes. Explosão de energia arranjada saiu mais rápida do que a anterior e mais precisa. Ele continuou avançando até que finalmente atingiu-se um alvo. Van sentiu a força a atingi-lo bem no estômago e o golpe foi como um soco forte. A explosão de energia foi semelhante a um soco com o uso de que, quanto mais mana usado, mais forte seria a explosão. Quando o golpe o atingiu, Van começou a tossir enquanto ele ofegava desesperadamente por ar. E algumas manchas de sangue escorreram de sua boca. Perfeito, você já recebeu 50 pontos e pôde voltar para o seu lugar, vamos ver quem é o próximo? Só então nesse momento, Blizz decidiu se voluntariar. Oh, uma voluntária e uma bela dama apesar disso, o garoto disse. Enquanto Blizz caminhava para frente, ela agarrou uma das bolas pretas. Ela não demorou a reunir seu mana. A bola começou a brilhar mais forte do que nunca e parecia que a própria bola ia quebrar quando algumas rachaduras apareceram. Oh, isso é impressionante para uma aluna de classe inferior, disse Nano, observando um pouco mais atrás. Explosão de energia. Só então ela disparou não uma, mas três explosões de energia que foram liberadas de sua palma ao mesmo tempo. As três começaram a girar e rodopiar em turno um do outro antes de se separarem e atingirem o alvo em três pontos diferentes. Dois dos disparos atingiram logo abaixo dos braços de Van e o outro entre suas pernas, todos na área interna do alvo. O aluno da classe média olhou para Nano sem acreditar, foi um resultado inesperado, muitos dos alunos de classe média teriam até dificuldade para fazer algo assim. Nano simplesmente assinou com a cabeça em resposta. 60 pontos. Você pôde voltar ao seu lugar. Quando Blizz voltou para os outros, ela murmurou. Isso era tudo que eu podia fazer por você. Blizz pôde ver que os alunos ficaram assustados ao ver a primeira pessoa falhar. Não querendo ser colocados em uma situação semelhante, eles agora iriam todos alvejar Van e não ir para os alvos ao redor de Van. Blizz ofereceu para mostrar que era possível acertar cada um dos alvos, esperando não apenas que os outros alunos ganhassem confiança, mas também mostrar que era possível completar isso sem acertar Van. Mas quando a próxima pessoa subiu, suas esperanças foram rapidamente frustradas. Os alunos simplesmente não eram tão hábeis quanto Blizz e ainda achavam que não tinham escolha a não ser tentar ir para Van. Só então, no fundo do corredor, Max e Rai haviam entrado. Demorou um pouco para eles chegarem ao corredor pela entrada secreta de Max, mas finalmente chegaram. Ao ver a multidão de pessoas, Max sabia que estava no lugar certo. Parece que a aula já começou, vamos nês, vamos nos apressar. Enquanto os dois tentavam se juntar à multidão como se nada tivesse acontecido, eles rapidamente perceberam o que estava acontecendo. Eles viram Van amarrado com os braços abertos acima do palco e um estudante lançando feitiços nele. O que diabos os alunos estão fazendo, eles estão loucos. Max disse, eles nunca foram tão longe antes. Rai continuou a ver um dos outros estudantes ser escolhido, ele viu que ele agarrou um cristal de besta e depois, usando o seu poder, disparou uma explosão de energia que atingiu Van na perna desta vez. Rai cerrou o punho enquanto via o que estava acontecendo. Qual é, nês, precisamos ir atrás de um professor ou algo assim, de jeito nenhum eles vão deixar isso passar, mas quando Max virou a cabeça, Rai não estava em lugar nenhum. Tudo bem, quem é o próximo? Mas quando o estudante de classe média fez essa pergunta, Rai de repente deu um passo à frente no meio da multidão. Espere, esse não é o cara louco que tentou me atacar? Bliss pensou. Onde ele estava esse tempo todo? Não nos vendo Rai dar um passo à frente começou a sorrir, finalmente a pessoa que eles estavam esperando havia chegado. Isso era perfeito, não havia como alguém ser sensato o suficiente para atacar um grupo cheio de alunos de classe média. Rai não teria escolha a não ser machucar a própria pessoa que estava tentando o proteger. Embora Nano estivesse fazendo tudo isso por ordem de Black, ver esse tipo de coisa trouxe prazer para Nano. Parece que temos um voluntário. Rai se aproximou e pegou uma das bolas pretas da caixa. Depois de observar alguns dos outros alunos, ele percebeu que eles o estavam usando para lhes dar mana extra. Rai esperava que o sistema fizesse alguma coisa, mas nada apareceu. Rai então tentou usar seu que nele, mas novamente nada aconteceu. Era como Rai pensava, mesmo quando criança, quando tocou o cristão mágico, nada aconteceu. Os poderes mágicos de Rai eram diferentes em comparação com a forma como todos os outros os usavam. O que está acontecendo? Os alunos pensaram. Ele não tem nenhum poder mágico? Eles disseram que ele esteve doente no primeiro ano, talvez ele esteja fraco. Sim, só porque você obteve uma pontuação perfeita no exame, não significa que você é realmente hábil com magia. Rai olhou para a bola mágica mais uma vez e então olhou para Vank e foi amarrado no alvo. A raiva começou a surgir em seu corpo. Eu prometi a alguém que iria protegê-lo. Rai disse. Rai disse. Suas mãos com o máximo de força possível reunindo todo o seu ki. A bola então saiu de seus dedos na velocidade da luz e bang. A bola havia acertado perfeitamente o alvo no círculo interno, mas onde a bola havia acertado, um buraco do mesmo tamanho de um punho apareceu. As mandíbulas dos alunos quase atingiram o chão quando suas bocas foram deixadas bem abertas. Era feito de todos os ataques mágicos que atingiram o alvo antes, nenhum deles o havia danificado. Era feito de material especial projetado para resistir a ataques como esse, mas Rai simplesmente jogou a bola de cristal da besta com força suficiente e conseguiu fazer um buraco através dela. Que força monstruosa é que esse cara tem? Bliss pensou. Me Dragon System, capítulo 256, sua vez. Depois de arremessar a bola preta e fazer um buraco no alvo, a sala inteira congelou por um momento. Rai foi o único a se mover e lentamente começou a caminhar até o alvo. Vamos tirar você daí, disse Rai. E assim como a bola preta. Rai foi capaz de apenas com suas mãos remover as restrições de metal nos braços e pernas de Van, puxando-os e jogando-os para o lado. Obrigado. Van disse suavemente, sem saber se o que ele estava experimentando era um sonho ou não. O que é que vocês estão esperando? Parem ele. Nanos gritou. Naquele momento, os alunos da classe média saíram do devaneio e imediatamente começaram a ir em direção a Rai. Um dos alunos que estava do outro lado de onde as pessoas estavam atirando, disparou sua própria rajada de energia. O disparo foi rápido, mas Rai ficou parado olhando para ele. No entanto, antes mesmo que pudesse alcançá-lo, Van ficou na frente do ataque, sendo atingido por ele e caindo no chão. Seu idiota, por que você está fazendo isso? Rai gritou. Como eu poderia deixar alguém que está lutando por minha causa se machucar? Van respondeu. Mais uma vez, Van, que estava fraco, gravemente ferido e acabado, veio e ficou na frente dele. Ele tentou protegê-lo. Os humanos eram um bando interessante, afinal, enquanto isso, Blisky estava na multidão assistindo a coisa toda e estava lutando para decidir o que fazer. Ela queria ir lá e ajudar Rai. Lutar com ele contra esses bostas. Mas por mais forte que Rai fosse, ela nunca poderia imaginá-lo vencendo todos os alunos da classe média. Se ela contasse todos na sala, haveria um total de 13 deles, mas assim que Blis terminou esse pensamento, o corpo de um estudante de classe média saiu voando pelo ar. A multidão teve que se espalhar quando o corpo pousou no centro do salão. Foi quando Blis reconheceu quem era, era a pessoa que tinha acabado de atirar uma bola de energia em Rai. Quando ela olhou para cima, Rai já tinha lidado com dois alunos de classe média em segundos. Imprestáveis. Rai gritou enquanto socava o segundo aluno. Está tudo bem se eu usar logo meu punho, desde que eu não use minhas armas ou armadura não é. Rai pensou, mas agora, ele não se importava muito, ele só queria dar uma surra em todos aqueles alunos para fazê-los se lembrarem mesmo quando tiverem netos. Os oito alunos da classe média que cercavam o salão agora cercavam Rai. Dois foram derrubados e ainda havia três em pé no palco, incluindo Nano. Então você faz todos os seus capangas fazerem o seu trabalho sujo, disse Rai olhando para Nano. Eu não me importo o quão forte você é, você nunca vai sair disso vivo. Enquanto alunos da classe média o rodeavam, ao mesmo tempo cada um deles disparou uma rajada de energia no centro. Rai simplesmente escolheu uma direção aleatória e foi em direção a uma das rajadas de energia, socando-a com o punho nu. Quando seu punho entrou em contato com a bola de energia, ela explodiu em pequenas partículas semelhantes às de um pequeno fogo de artifício. E ele acabou de socar uma rajada de energia. Se como isso é possível? É como socar uma pedra, sua mão deveria estar sangrando agora. No entanto, Rai estava usando um ki muito mais forte do que o mana que esses alunos usavam. Rai então em um instante estava ao lado do aluno da classe média. Ele o fez disparar para trás com um golpe que o lançou no ar. Então ele foi para o próximo e depois o próximo jogando todos eles para o ar, como se os corpos dos alunos fossem feitos de pano. Então, finalmente, havia apenas Nano e os dois jovens parados ao lado dele. Você, não pense que você pode se safar disso. Nano disse em sua mão, uma chama apareceu. Oh, atributo de fogo, eu poderia fazer alguns pontos extras disso, disse Rai. Isso é péssimo, pensou Max, até agora Rai não tinha usado um único feitiço. Max presumiu que Rai não devia ser bom em feitiços e recebeu um treinamento especial de luta quando criança. Ele era um daqueles dotados de um corpo com que forte que podia resistir a ataques. Seria bom acertar a explosão de energia com as mãos nuas, mas não com fogo. Só então, ele ouviu o som da voz de uma mulher ao lado dele. Ele está usando ki. A mulher disse. Quando Max se virou para ver quem era. Ele percebeu que era um dos professores da escola. Let's project, ela era uma professora, mas tinha uma característica distintiva acima de tudo. Seu cabelo vermelho ardente. Ela não era apenas uma professora normal da escola. Na verdade, ela foi a razão pela qual Rai recebeu um tratamento especial quando chegou à cidade. A professora estava encarregada do esquadrão especial de magos ruivos e ela trabalhou duro para mudar sua imagem. E se havia uma coisa que ela odiava mais do que tudo, era o bullying. Ela odiava o bullying por ter experimentado isso por si própria. O professora, a senhora está aqui, disse Max. Venha, vamos detê-los antes que eles, mas quando Max avançou, a professora o puxou de volta e cobriu sua boca. S-H-H-H-H, não os pare agora, só começou a ficar interessante, ela disse. Acho que eles estão prestes a receber o que merecem. Max não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Que tipo de professor não pararia a briga só porque achava interessante? Max começou a se perguntar como ele parecia atrair todo tipo de gente maluca ao seu redor. Nano e os dois ao seu lado cada um segurava uma bola de fogo em suas mãos e quando Rai chegou perto o suficiente, cada um deles jogou em seu alvo. Os ataques foram em uma velocidade diferente em comparação com os outros alunos, mas para Rai, foi incrivelmente lento. Rai se movia com o mínimo de movimento, evitando cada uma das bolas de fogo enquanto ele lentamente começava a andar em direção aos três. A medida que Rai se aproximava, Nano começou a soar mais, estava se sentindo ainda mais nervoso. Rai então se ajoelhou e pegou uma das bolas de cristal negro de besta e continuou a caminhar evitando as bolas de fogo. Um pensamento surgiu na mente de Nano. Quando Rai jogou a bola de besta, ele fez um buraco no alvo, se Rai jogasse isso nele, ele estaria morto em um instante. Nano começou a soar ainda mais nervosamente, antes que percebesse, seu corpo não estava mais no controle e ele começou a correr. No entanto, quando Nano se virou alguns segundos depois, e Rai já estava à sua frente. É hora de você sentir o que Van sentiu. Me Dragon System, Capítulo 257, Mago Ao olhar para o cara que estava logo atrás dele há alguns segundos, Nano pensou que ele devia ser algum tipo de demônio. Nenhum aluno deveria ser capaz de algo assim. Claro, tudo que Rai fez foi usar seu ki para impulsionar suas pernas ao correr, chegando lá muito mais rápido do que Nano poderia correr. Essas crianças não eram cavaleiros como Rai, não lutaram contra a sombra, não lutaram em uma guerra. Seus corpos eram fracos e eles não tinham experiência. Eles estavam abrigados dentro da academia e eles próprios não sabiam o quão confortável era dentro dela. No entanto, eles ainda escolheram ferir e prejudicar um ao outro, simplesmente não fazia sentido. Ele odiava esse tipo de pessoa ainda mais. Com a bola preta na mão, usando parte de sua força, Rai a acertou no rosto de Nano. Quando a bola fez um impacto, ela se estilhaçou e, ao mesmo tempo, os dentes de Nano também voaram. O corpo de Nano sobrevoou e mergulhou no chão, já inconsciente e próximo aos pés de Van. Então, os dois alunos que tinham estado ao lado de Van o tempo todo imediatamente se ajoelharam para começar a implorar, mas Rai não estava ouvindo. Ele agarrou as cabeças dos dois e começou a usar sua habilidade, Predador de Mana. Infelizmente, Rai já estava em sua capacidade máxima de pontos em sua reserva de Mana. Duzentos, mais do que isso e o corpo de Rai se sentiria dolorido por conter muito Mana. Mas ele ainda tinha sua habilidade, Predador de Mana. O aluno sentiu uma força deixar seu corpo e ir para as mãos de Rai. Antes de deixar os alunos irem, Rai deu um tapa em ambos na nuca, mas foi um tapa forte e pesado infundido com Ki. O golpe acertou suas cabeças tão forte que as cabeças atingiram o solo e eles também foram nocauteados. Eita porra, isso é sério? Ele realmente fez isso, ele realmente derrotou todos os da classe média sozinho. Quem é esse cara? Mas, em vez de gritos e aplausos equarem, os alunos ficaram com medo, com medo da força que Rai tinha acabado de mostrar. Isso significa que agora temos que ouvir Ness? E eu não sei sobre vocês, mas ele é muito mais assustador do que aqueles alunos da classe média. Parem de ser idiotas. Blizz disse, você não consegue ver, se Ness era tão forte o tempo todo, então ele poderia ter assumido o controle da classe quando quisesse, mas optou por não fazer isso. Blizz então começou a olhar para Van. Parece que ele estava apenas tentando salvar um amigo, disse ela com um sorriso. As palavras de Blizz funcionaram e elas rapidamente conseguiram mudar a opinião dos outros alunos. De repente, a atmosfera ficou mais feliz e eles perceberam que não estavam mais em perigo. Van olhou para o seu tormento, Nano, completamente nocauteado. Há anos que Nano e os seus capangas atormentavam Van sob as ordens de Black. Ele nunca foi capaz de fazer nada, nunca teve a oportunidade de resistir e agora, olhando para o rosto de Nano daquela maneira, sentia-se feliz. Rai então começou a se aproximar do Nano e colocou a mão no topo da cabeça. O que você está fazendo? Van perguntou. Não se preocupe, apenas o impedindo de machucar alguém novamente, disse Rai. Embora Rai não pudesse impedi-lo de usar seu mana completamente, ele poderia tirar todos os seus pontos de atributo de elemento fogo que ele controlava, tornando-o incapaz de lançar feitiços de fogo novamente. Ele agora seria tão fraco quanto todos os outros magos. De um modo geral, essa situação toda foi muito deliciosa para Rai. Ele quase conseguiu dobrar seus pontos de atributo fogo, o que significa que agora sempre que ele lançava seus feitiços de fogo ou ativava o atributo, seria quase duas vezes mais forte do que antes. O que fazemos com todos esses alunos da classe média? Um aluno disse, não deveríamos chamar um professor? Só então, a professora Springett apareceu e começou a caminhar em direção a Rai. Ela continuou a andar sem diminuir o ritmo, não deixando Rai fora de sua vista sequer por um segundo. Ela quer lutar. Rai pensou. Mas quando ela finalmente o alcançou, e o agarrou pelo pulso. Você vem comigo, você também, disse Springett apontando para Vann. O resto de vocês podem deixar esse salão e relatem ao seu professor que deveria estar na sala de aula agora. Nós faremos uma investigação e entrevistaremos todos vocês um por um. Após o incidente no salão, uma equipe chegou rapidamente para acompanhar os estudantes feridos da classe média para fora. Os alunos da classe inferior voltaram à sala de aula conforme solicitado e cada um foi entrevistado sobre o que aconteceu. Os alunos da classe inferior não mentiram e contaram tudo o que haviam testemunhado, sobre como Rai havia espancado todos os alunos com as próprias mãos. Os investigadores responsáveis pelo questionamento pensaram que os alunos estavam simplesmente exagerando, mas não estavam. Rai e Vann foram colocados em confinamento até o fim da investigação, então de repente os dois foram chamados à sala do diretor. Droga, Rai, você fez isso agora. O que acontece se você for expulso da escola? Você apenas tornou seu trabalho mais difícil para si próprio, Rai disse para si mesmo. Ao entrarem na sala do diretor, puderam ver o velho sentado em sua cadeira Springett parada ao seu lado. Por favor, vocês dois, sentem-se, disse Harvey. Quando os dois se sentaram, Harvey começou a falar. Agora a professora Springett me informou que o incidente no salão de hoje foi todo cometido por uma única pessoa, você, Nestalem. Eu não teria acreditado nas palavras dela se não fosse pelas várias declarações que recebi de todos os outros alunos, dizendo exatamente a mesma coisa. Ele só estava fazendo isso para me proteger. Vann gritou. Harvey então ergueu a mão, sinalizando a Vann para se acalmar. Não se preocupe, não chamei você aqui por esse motivo. Os alunos já confirmaram o que aconteceu, sabemos quem começou. O motivo de você estar aqui nesse, é porque a professora Springett tem uma pergunta que gostaria de lhe fazer. Nestalem, você é realmente um mago? Perguntou Springett. Me Dragon System, capítulo 258, espadachim mágico. Springett havia chegado ao salão de reuniões bem no meio da comoção toda, onde a guerra de contra um homem só já tinha começado. Ainda cedo o suficiente para ela ver Rai lidando com os alunos com o punho nu, mas não só isso, quando Rai estava lutando, ela notou algo. Se o seu punho fosse simplesmente forte, Springett o teria ignorado. Talvez fosse um feitiço de fortalecimento simples, ainda mais se ele estivesse usando algum equipamento, poderia apenas ter sido encantado para lhe dar força extra. Mas quando Rai lutou contra aqueles alunos, ele os estava acertando em pontos precisos para nocauteá-los. Ele foi facilmente capaz de evitar golpes e seu movimento não era natural. Springett já tinha visto esse tipo de habilidade de luta antes, e essas habilidades não pertenciam a um mago, mas sim a um cavaleiro. Como ela sabia de tudo isso? Isso porque a própria Springett era um caso raro. Ela era um dos poucos tipos mistos por aí. Algo chamado espadachim mágico. Levou anos para que alguém aprendesse apenas um tipo de habilidade e era raro que alguém tivesse tempo para gastar em ambas. Só porque alguém era capaz de controlar bem humana, não significava que pudesse reunir e controlar o que dentro de seu corpo. Embora Rai tivesse descoberto que os dois eram a mesma coisa, o mundo não. Mas ainda era verdade que se alguém pudesse controlar a humana, que estava acumulando energia do mundo exterior, isso não significava que eles eram bons em controlar a energia interior. Eu sou um mago Rai respondeu como uma cara séria. Bem, Rai, temo que Springett tenha um bom motivo para suspeitar, disse Arvei. Talvez se você fosse capaz de demonstrar suas habilidades mágicas, isso livraria de qualquer suspeita. Tudo bem, disse Rai com segurança. Essas palavras foram uma surpresa para Springett. Ela tinha certeza de que o tinha encurralado e até percebeu que Rai ficou um pouco nervoso quando ela mencionou o fato de que ele não era um mago. Rai então se levantou de seu assento e deu alguns passos para trás de todos os outros. Então, da palma da mão de Rai, em quase um instante, uma grande bola de fogo com metade do tamanho de seu corpo apareceu. O diretor ficou impressionado. Oh, você não apenas pode lançar magia, mas também é um combatente muito poderoso. Parece que será fácil para você se classificar no final do semestre. A habilidade da bola de fogo impressionou até o próprio Rai. Depois de absorver os pontos de atributo dos outros alunos, suas habilidades de fogo eram quase duas vezes mais fortes do que antes. Rai cancelou a habilidade bola de fogo e parecia que o diretor estava satisfeito. Isso foi o suficiente? Rai perguntou. Sim, claro, não se preocupe com isso, vocês dois estão livres para ir embora. Os alunos da classe média serão punidos apropriadamente, então, por favor, não se preocupe com isso agora. Com isso, Rai deu um suspiro de alívio. Se eles tivessem pedido a ele para demonstrar mais habilidades, Rai teria ficado atordoado. No momento, Rai não conseguia nem executar uma bola de energia básica. Quando Rai saiu da sala com Van, ele não pôde deixar de sentir dois olhos penetrantes grudados em suas costas como cola. Era óbvio que Spregett ainda tinha suas suspeitas sobre ele. Estava ficando tarde e o sol estava começando a se pôr. Enquanto os dois voltavam para o quarto, nenhuma palavra foi dita entre os dois. Após o incidente, Rai esperava que Van pudesse finalmente ter se aberto um pouco para ele. Afinal, ele havia se arriscado a se expor à academia. Embora Rai não pudesse dizer que não havia nenhuma melhora, pelo menos agora não parecia que Van estava fugindo dele. Obrigado, disse Van e pela primeira vez sorriu para Rai. Sem problemas, respondeu Rai. Embora Rai tenha lidado com um dos maiores infratores da academia, ele não se livrou da causa raiz, Black. Rai também não havia descoberto porque Black o odiava tanto, mas não poderia perder muito mais tempo com isso. Se Van não lhe desse uma resposta, então ele teria que usar sua habilidade verdade dragônica nele. Rai vinha reservando isto para Van só por precaução, pois a habilidade só podia ser usada numa pessoa uma vez. Quando ele descobriu que o ser divino queria Van, poderia haver mais perguntas que Rai precisava fazer. Muito mais do que um simples problema de intimidação. De volta a uma das salas de interrogatório do diretor, vários alunos da classe média confessaram quem estava por trás de toda essa situação. Apenas o nome saiu da boca de todos eles, Black. Claro, eles tinham medo do poder de Black, mas o incidente era tão sério que eles poderiam ser expulsos da escola por isso, mas se eles culpassem Black, eles sabiam que ele seria facilmente perdoado. Atualmente dentro de uma das salas de interrogatório estava Black e a pessoa que o interrogava era Del, o professor de sala de aula de Rai. Então os outros me disseram que você ordenou que Nano e os outros fizessem isso com Van, está correto? PFF, você não tem provas de que fui eu quem fez isso, respondeu Black. Você está correto, então parece que não terei que continuar esta investigação por mais tempo. Nano será preso por este incidente, disse Del. O resultado foi um choque para Black. Embora Black soubesse que seria difícil colocar a culpa nele, eles foram capazes de obter algumas confissões dos outros, fazendo com que Black pelo menos enfrentasse algum impacto na repercussão do assunto. Mas então, pela expressão no rosto de Del, Black sabia exatamente por que Del havia dito isso. O que você quer? Black perguntou. Parece que você me entendeu bem. Depois de um dia difícil, Rai e Van decidiram descansar em seus dormitórios. Va ainda não tinha falado muito com Rai, mas Rai decidiu deixá-lo descansar durante o resto do dia. Afinal, ele havia levado uma boa surra e devia estar cansado. Rai simplesmente perguntaria a ele sobre o que tinha acontecido no dia seguinte. No meio da noite, o som da porta sendo empurrada acordou Rai. Em vez do som, porém, era mais a aura doentia que estava sendo emitida do corpo de uma pessoa que para Rai, pareceu até criar um som doentio. Rai já havia sentido essa presença antes e era a presença da sombra. Rai decidiu continuar fingindo estar dormindo, se perguntando o que diabos essa coisa estava fazendo aqui. Me Dragon System, Capítulo 259, História de Van Quando a sombra entrou na sala, Rai permaneceu mortalmente imóvel, esperando ser capaz de enganar a sombra. A sombra veio atrás de mim. Rai pensou. Como eles sabiam que eu estava na academia, se nem mesmo os professores sabem? Mas enquanto Rai esperava, em vez da silhueta ir em sua direção, a silhueta coberta por sombras foi para o outro lado onde Van estava deitado. Ele ergueu lentamente a mão e estava prestes a colocá-la em Van. No entanto, antes que a silhueta pudesse fazer qualquer coisa, Rai agarrou a mão da sombra e puxou-o para o chão. Quando ele fez isso, o rosto das figuras pôde ser visto. Estava completamente coberto de sombras, assim como seu rosto se movia constantemente ao redor de seu corpo. Era um verdadeiro infectado. De repente, a figura que Rai estava segurando começou a desaparecer e antes que ele percebesse, o verdadeiro infectado já havia escapado. Eles eram verdadeiramente mestres de ilusões e sem o uso do olhos do dragão de Rai, ele não foi capaz de rastreá-los. No dia seguinte, Van e Rai estavam saindo para as aulas matinais, quando avistaram algumas alunas da mesma classe que eles. Olá as garotinhas assinaram e sorriram nervosamente. Embora as garotas parecessem com um pouco de medo, isso era muito melhor comparado a antes, onde elas estariam ignorando os dois completamente. Rai assinou de volta e continuou a avançar. Ele não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido na noite anterior. Porque a sombra tinha Van como alvo. Eles sabiam que ele era uma figura importante no reino Alure, ou tinha algo a ver com o pedido do ser divino. O que quer que fosse, parecia que Rolan não era tão seguro quanto ele pensava. A sombra já havia se infiltrado dentro, o que significava que uma situação semelhante que aconteceu em Avrion poderia até acontecer aqui. Quando Rai entrou na sala de aula, Max imediatamente o cumprimentou como uma grande alegria, parecia que ele estava mais feliz do que nunca. Bom dia, vocês dois. Max disse com um sorriso enorme. Quando os dois entraram na sala, o resto dos alunos virou a cabeça e começou a conversar entre si. Ei, o que está acontecendo? Rai perguntou. Isso é coisa sua? O que? Você está louco? Claro que não, tudo isso por causa daquele show incrível que você deu ontem. Embora a conversa entre os alunos fosse muito mais positiva. Rai ainda percebeu que os alunos estavam usando a palavra aberração em vez do nome verdadeiro de Van. Foi quando o rosto de Van repentinamente ficou sombrio mais uma vez. Rai não aguentou mais e teve que perguntar. Van, você vai nos contar agora por que os outros alunos chamam você de maluco? O que aconteceu há um ano e por que Black te odeia tanto? Van parou por alguns instantes antes de responder. Tudo bem, eu vou te dizer, vamos para a biblioteca depois que as aulas da manhã acabarem. Assim que Del chegou, as aulas da manhã começaram. Mas antes mesmo disso, Del teve uma atualização sobre o que estava acontecendo com os alunos da classe média, afinal, simplesmente todos os alunos da classe de Del foram vítimas. Parecia muito político, afirmando que a academia faria o melhor para garantir que outro incidente como esse não acontecesse novamente e que os alunos envolvidos foram punidos, mas não entraram em detalhes sobre o que exatamente foi a punição. Quando as aulas terminaram, como Van disse, os três se dirigiram para a biblioteca. A biblioteca continha os cristais de besta colocados à mesa que poderia isolar o som ao redor e os permitir falar sem que os outros os ouçam. Portanto, era o local perfeito para Van contar sua história. Os três agora estavam sentados e, por algum motivo, até mesmo Max estava se sentindo nervoso mesmo antes de ouvir toda a extensão da história. Você vê, eu e Black chegamos na academia juntos há quatro anos e, acredite ou não, nós dois éramos realmente bons amigos. O que, esta é a primeira vez que ouço tal coisa, disse Max. E nem ouviria mesmo, você só chegou aqui no ano passado, é claro. No entanto, ao contrário de mim, Black era talentoso e ele foi capaz de subir rapidamente na hierarquia, mas nosso relacionamento continuou forte. Mas no ano passado um novo aluno tinha chegou, alguém que sem perceber mudaria nossas vidas. Max então cutucou o Rain no braço. Ei, você sabe onde isso vai parar, não é? Max sussurrou. Se os dois costumavam ser amigos e um novo aluno veio e mudou isso, isso só poderia significar uma coisa. Era uma garota e rolou um triângulo amoroso. Embora Max sussurrasse por causa da esfera silenciosa da mesa, como estava totalmente em silêncio local, Van podia ouvir tudo. Você está certo, disse Van sorrindo. Nos primeiros anos, um novo aluno havia chegado e era do sexo feminino. Você vê que o bullying começou antes mesmo de Black. Eu estava na academia há três anos e ainda não era capaz de chegar à classe média. Mas aquela pequena aluna corajosa me defendeu. Ela começou a sair regularmente conosco e nós três nos tornamos amigos rapidamente. O que eu não percebi foi que ao mesmo tempo Black e eu começamos a ter os mesmos sentimentos por ela. É por isso que vocês dois se odeiam agora. E quanto a garota, onde ela está? Max perguntou impaciente. Ela está morta, Van respondeu. E é tudo minha culpa. Você vê que tudo começou faz exatamente um ano, no exame prático. No entanto, antes que Van pudesse continuar, Rai o interrompeu no meio da frase. Algo lhe ocorreu ao ouvir a história de Van. A linha do tempo estava combinando e a história também com outro incidente. Antes de permitir que Van continuasse, ele só tinha que confirmar uma coisa, caso contrário sua mente não focaria. A menina, qual era o nome dela? Rai perguntou. Van podia ouvir um leve tom de raiva na voz de Rai e não tinha ideia do porquê. Independentemente disso, Van já havia se preparado para contar tudo a Rai, seu salvador. O nome dela era Amy Bluebeard, Me Dragon System, Capítulo 260, A Morte de Amy Quando Rai começou a ouvir o início da história de Van, ele teve um palpite. Só ele esperava que não fosse verdade. A pessoa de quem Van estava falando era a irmã de Gari. A mesma Amy que Rai se encontrava na aldeia. A primeira pessoa a tratá-lo como todo mundo e, de certa forma, foi o primeiro amigo de Rai. Quando Rai ouviu o nome sair da boca de Van, não soube como se sentir. Quando soube pela primeira vez sobre a morte de Amy por Gari, ele sempre pensou que se tivesse conhecido aquela pessoa, ele se vingaria imediatamente. E aparentemente, aqui estava ele falando com a mesma pessoa. Agora, embora Rai se sentisse confuso e em conflito. Ele havia prometido a rainha que protegeria Van e, ao mesmo tempo, prometeu a Gari ajudá-lo a se vingar. De qualquer forma, era muito cedo para decidir o que fazer e ele teria apenas que ouvir as palavras de Van e entendê-lo. Ei, Ness, o que há de errado? Max perguntou ao ver Rai apenas olhando para o chão. Você a conhecia? Não, eu achei que a conhecesse, mas não conheço. De qualquer forma, as coisas estão começando a fazer sentido, disse Max. Eu me lembrei de um incidente envolvendo Amy, mas quando essas coisas tinham acontecido, todo mundo foi orientado a ficar de boca fechada. Para não deixar que ninguém soubesse disso fora de Roland. Van. No final, foi uma sorte que com quem aconteceu isso, vinha de uma família sem apoio. Sorte. Van resmungou com lágrimas nos olhos. Que sorte! Ela teve azar pelo fato de ter me conhecido. Max se sentiu mal com o que tinham acabado de dizer. Havia esquecido que essa tal de Amy significava muito para Van e que ele a amava. O choro era estranho e Max olhou para Rai em busca de ajuda, mas quando ele olhou para Rai até ele parecia estar agindo de forma estranha. Alguns momentos depois, Van conseguiu se recompor para continuar a história. O incidente, tudo havia acontecido na avaliação prática. Para a avaliação prática, foram formados de equipes de cinco membros em cada grupo. A avaliação era apenas para os alunos da classe inferior, então Black não poderia nos proteger. E antes de partirmos nossa jornada, ele desejou boa sorte a nós dois. A avaliação teletransportou-nos para um terreno de caça que, no máximo deveria conter bestas de nível intermediário. Mas não tivemos sorte naquele dia e de alguma forma uma besta de nível avançado apareceu. Amy era hábil em magia, ela era a mais forte de todos nós lá. Ela tinha conseguido causar bastante danos à besta, mas a besta ainda era muito forte e no final, eu decidi ajudar e me intrometer no meio. E foi quando eu fiz o maior erro de toda a minha vida. Max parecia um pouco confuso, ele não tinha ideia de onde essa história iria parar. Eu lancei magia e matei a besta quando não deveria ter feito, deveríamos apenas ter fugido e esperado pelos professores. Depois que a besta morreu, foi quando eles vieram, mais três das mesmas bestas de nível avançado. No final, Amy lançou um feitiço de proteção em mim e o restante da equipe nos envolvendo numa bolha dourada. Mamás prendeu só nós quatro lá dentro, não ela. A bolha era praticamente inquebrável, por isso eu só pude ficar do lado de dentro. Eu tive que vê-la se despedaçar com meus próprios olhos, enquanto eu e o restante do grupo permanecemos seguros graças magia que ela lançou. Eventualmente, os professores vieram e lidaram com tudo. Espere, você não pode dizer que é sua culpa. Então, Max deixou escapar. As bestas a mataram. Não você, eu entendo porque Black ficaria chateado com você, porque você prometeu protegê-la e talvez você se culpe, mas acidentes acontecem. Honestamente, embora Rai estivesse meio que consumido pelo ódio em direção a Van poder estar vivo enquanto Amy morta, o que Max disse era verdade. A história até agora não tinha nada indicando que a culpa era de Van. Rai não pôde deixar de pensar que havia mais na história. Mas é minha culpa e para explicar eu teria que voltar ao início, sabe, desde que eu era mais jovem, eu era chamado de aberração. Minha magia, você vê, é amaldiçoada. Havia uma razão para eu nunca ter me classificado como Black e isso é porque eu nunca usei magia durante os testes. Quando eu era mais jovem, eu descobri logo de cara que por alguma razão, minha magia parecia atrair bestas. Eu nunca ouvi tal coisa, disse Max. É verdade e eu não tinha contado a ninguém, Van respondeu. Há outra coisa que vocês precisam saber. A verdade é que sou o príncipe do reino, Alure. O primeiro filho da rainha, Max, mais uma vez quase caiu da cadeira ao ouvir essas palavras. Houve muitas surpresas em um dia para o jovem rapaz. Quando eu era mais jovem e praticava magia no palácio, bestas surgiam do nada e atacavam o palácio, mas meus guardas sempre estariam lá para me proteger. Eu não demorei a descobrir isso. Quando o fiz, proibia a mim mesmo de usar magia na esperança de um dia encontrar a causa. Eu estava inflexível sobre vir para Roland, a melhor academia de magia do reino. Eu tinha ouvido falar de um professor louco que se envolveu com magia proibida e esperava que ele pudesse ser capaz de me ajudar, mas ele já tinha ido embora da academia quando eu cheguei. Então, quando você matou aquela besta na avaliação, você acha que foi por isso que mais três apareceram? Max perguntou. Tenho certeza disso. O grupo ficou em silêncio por um tempo, mas tentava absorver todos os choques que tinha recebido. Ivan tinha ficado deprimido depois de contar a história, enquanto Rai estava perdido em pensamentos. Ele queria que a vingança de Amy fosse fácil, tão clara quanto noite e dia. Se alguém a tivesse matado por um motivo mesquinho, ele poderia se vingar, mas era muito mais complicado do que isso. Rai também nunca tinha ouvido falar de um caso como o de Van antes em que usar magia pudesse atrair bestas, mas ao mesmo tempo, não parecia que ele estava mentindo. Na verdade, Rai estava mais inclinado a acreditar que ele estava dizendo a verdade. O ser divino também estava procurando por Van e a sombra também. A razão deve estar ligada aos poderes mágicos de Van. Também havia apenas uma pessoa em quem Rai poderia pensar que pudesse ter alguma noção sobre isso e era Lene, a julgar pela história de Van, o professor louco de quem ele estava falando era Lene. Ele era o único que era bem conhecido por praticar magia proibida. Com tudo dito e feito. A sirene do almoço havia tocado indicando que era hora dos três voltarem para a aula. Eles se sentaram em seus assentos como de costume e esperaram que o professor entrasse na sala, mas em vez do professor Del, desta vez Springer tinha entrado. Assim que ela entrou, ela não conseguia parar de olhar para Rai e Rai não conseguia evitar o mau pressentimento que tinha sobre o que estava para acontecer. A sire. A sire.